Olá pessoal, então gente, eu tive uma ideia, vim aqui falar com vocês no canal, eu ia escrever na comunidade, mas achei melhor gravar no vídeo que fica mais explicado. Eu não sei se vocês vão gostar da ideia, eu acredito que sim. Eu estava querendo fazer uma compilação com videozinhos que os inscritos mandassem para mim. Aí que tá, se vocês aprovam essa ideia de mandar vídeos para o meu e-mail, pequenos vídeos, né, para mim fazer uma compilação, juntar os vídeos dos inscritos, dos seus cachorros, dos seus pets, para mim botar no canal. E também falar que os vídeos devem ser engraçadinhos, assim, vídeos bacaninhas, né. Não sei se é vídeos longos, é vídeos de poucos segundos, né. É só para cenas engraçadas, para a gente fazer uma compilação com todos que mandarem vídeos, né, que gostarem da ideia. Claro que, imagina, todos os inscritos mandam vídeos, vai ter que ter parte 1, 2, 3, 10, 20, porque mais de 70 mil pessoas mandando vídeo, imagina. Mas enfim, quem gostar da ideia, mandem os vídeos dos seus pets aí, fazendo coisas engraçadinhas, coisas bacanas, coloca aí a imaginação para funcionar, né, a criatividade para funcionar, e grave uns videozinhos bacanas aí, para a gente conhecer o pet de vocês também, dos inscritos. Pensem nisso, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que comentem nos vídeos, né, sempre estão lendo os comentários, sempre procuram responder as dúvidas, todos os comentários carinhosos, comentários de carinho com o Simão. A gente fica muito feliz, eu e minha esposa, por tudo, por toda a consideração de vocês, com o Simão, com o carinho, com a dedicação com o Simão, e deixa a gente muito feliz. A gente também quer muito bem do Simão e vocês a mesma coisa, então nós estamos juntos nessa, né. Muito obrigado, gente, Deus que abençoe vocês todos pelo carinho, porque através de vocês o canal tem crescido, e que continuem assim, interagindo bastante com os comentários, com os vídeos do Simão, a gente vai ficar muito feliz e muito ter nos ajudado. Compartilha os vídeos também, gente, para ajudar o canal, quem aí não se importar, eu vou deixar na descrição o meu e-mail, né, vocês vão mandar para o meu e-mail. Então é isso, gente, espero que tenham gostado da ideia aí, curtido a ideia, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, e se inscrevam no canal quem não é inscrito, em breve estaremos postando mais vídeos aí do Simão. Vou postar uma revanche do vídeo do desafio de comida, dessa vez eu vou tentar ganhar do Simão, vou fazer de tudo para ganhar do Simão. É isso então, pessoal, espero que tenham gostado da ideia aí, e até o próximo vídeo. O que você faz desse é essa? Você aqui em cima. O que você faz desse é essa? Posso saber? Você mal está cabendo aqui, moço? Mal está cabendo aqui. Está safado, sem vergonha. Aqui, ó. Papai, não deixou não, deixou? Papai deixou. Papai deixou você ficar aqui? Deixou, papai, deixou. Vai te fazer a hora comigo, papai? Deixou sim. Ah, toma jeito, mano. Toma jeito. Você toma jeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem aguenta esse dengo? Quem aguenta esse dengo do papai? Hum? Hum? Dá beijinho, papai. Ai, papai. Ai, papai. Dá beijinho. Ponto, 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 ponto Isso, muito bom, muito bom, sem vergonha.